A Assembleia Legislativa fez a parte dela e aprovou a PEC 52 do deputado professor Cleiton, que se transformou na Emenda Constitucional 106. A emenda promoveu o tombamento dos lagos de Furnas e de Peixoto, inserindo na Constituição mineira parâmetros mínimos de conservação para esses importantes bens que integram a paisagem, a cultura, o turismo e a economia do nosso Estado. Foram meses de luta e mobilização da população para aprovar a PEC. Mas todo esse trabalho está ameaçado por forças que querem desviar as nossas águas e favorecer os Estados mais ricos como São Paulo. Um dos passos para colocar a emenda em prática é o início de um processo administrativo para um tomamento definitivo, que é de competência do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. E foi nesse intervalo de tempo, entre a promulgação da Emenda 106 e o processo administrativo do IEFA, que percebemos a tentativa de enganar a população de Minas Gerais e permitir a degradação dos nossos lagos. Vem entender. Após a promulgação da emenda, o IEFA permaneceu totalmente inerte. O professor Clayton cobrou do governador explicações sobre os motivos pelos quais ele não havia determinado o processo administrativo e, principalmente, determinado a notificação da União sobre o tombamento realizado pela Emenda 106. Nos dias 25 de maio e 2 de junho de 2021, o governador do Estado, Romeu Zema, assinou e encaminhou dois ofícios solicitando o cumprimento das cotas mínimas 762 e 663. O primeiro, para o ministro de Minas e Energia, e o segundo, para a Agência Nacional de Águas. Parecia que tudo estava indo bem, mas... Nesse período, procurei advogados especialistas no assunto relacionado às cotas mínimas para que nós ingressássemos com uma ação exigindo o cumprimento da Emenda Constitucional 106 e, consequentemente, os níveis mínimos dos dados de acordo com as diretrizes traçadas pelo tombamento. Mas, pessoal, depois de algum tempo, pasmem, fui informado de uma situação que me deixou altamente indignado e perplexo. E eu preciso compartilhar com vocês que aquela solenidade de início do processo de tombamento feito pelo governo do Estado e aqueles ofícios enviados pelo governador não tem qualquer utilidade jurídica, não tem qualquer utilidade legal para que possamos exigir o cumprimento das cotas mínimas dos dados. E vou explicar. Com a notícia do início do processo administrativo de tombamento dos dados pelo próprio governador, que naquele momento dava uma aparência de se preocupar com os nossos dados, esperávamos, achávamos que o IEFA iria notificar a União sobre o tombamento. E, com isso, teríamos o chamado tombamento provisório, que permitiria, de imediato, que pudéssemos exigir as cotas mínimas. Confesso para vocês que, nessa altura, eu estou me sentindo enganado. E tudo parece muito mais um grande teatro do que, de fato, a tentativa de preservar esses importantes patrimônios de Minas Gerais. E vou aqui dizer os motivos da minha conclusão. Primeiro, o decreto-lei que regulamenta o tombamento determina que a notificação seja feita pelo Instituto do Patrimônio diretamente para o proprietário. Portanto, pessoal, não é o governador que tem a competência para fazer a notificação. E, sim, o presidente do IEFA. Esse é o primeiro ponto. No caso, quem faz a notificação é o governador, pessoa que não tem competência para o ato. Segundo, é que a notificação precisa ser encaminhada para o proprietário, que, no caso, seria a União. E não para a ANA, a ANEEL, o NS ou até mesmo o Furnas, ou para o Ministério de Minas e Energia. Terceiro, a notificação encaminhada pelo governador, que, repito, não era competente para fazê-la, nada mais, nada menos, alertou o presidente da República e esse, 12 dias depois de ser alertado pelo seu amigo Romeu Zema, ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para derrubar a nossa emenda constitucional. E quarto, e isso é mais grave ainda, O governador convocou a imprensa, fez uma solenidade para iniciar o processo de tombamento dos árvores de Furnas e Peixoto, mas nós fomos solicitar ao IEFA a cópia da notificação. O IEFA nos respondeu que apenas foi autuado o processo administrativo e que resta o Conselho ainda deliberar sobre a viabilidade de tombamento dos árvores para só depois notificar a União. Ou seja, pessoal, a ordem do governador para o IEFA é para que o Instituto simplesmente ignore a emenda 100 e seus. Todas essas coincidências que eu vou chamar de muito infelizes nos levam à triste conclusão que o IEFA e o governador do Estado não estão empenhados na proteção dos árvores de Furnas e Peixoto. Estou encaminhando as medidas judiciais para que o IEFA faça o seu dever e que promova o tombamento nos mesmos termos da emenda constitucional 106, ou seja, com a garantia da cota mínima, a certeza do múltiplo uso para irrigação, turismo, agricultura, psicultura e tantas outras atividades que os árvores nos proporcionam. E não permitirei que aqueles que dão a sua vida por essa causa sejam reféns de medidas eleitoreiras, de promessas infundadas e enganatórias, porque lutar por Furnas e Peixoto é lutar pela soberania do povo de Minas Gerais. Estamos juntos! Legenda Adriana Zanotto